Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que você Me amo mais do que a você Porque você jorou Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Cantar sim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amor, amor Você Vai se não valorizar Vai me perder E pode ter a certeza E pode ter a certeza Amor, amor Você Mas só eu valorizar Vai me perder Eu entreguei meu coração Você foi tudo Uma ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito Sinto muito Que passei Que passei Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Amor, amor Você Mas só eu valorizar Vai me perder E pode ter a certeza Amor, amor Você Mas só eu valorizar Vai me perder E, 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 e